Olá galera, beleza? Aqui é o Leandro Caçoiro. Hoje a gente vai fazer um som do grande Mr. Big, que conta com o excelente Eric Marti, um grande cantor, com timbre muito diferenciado, feeling próprio. Essa é uma música com um grau de dificuldade muito bacana, principalmente que ela tem um feeling na voz muito difícil você encontrar em cantores de metal, é verdade, principalmente com blue notes, alguns agudos muito interessantes e lógico o timbre do Eric Marti que é o grande diferencial da sua voz e lógico a sua afinação, seu carisma. Então vamos lá, vamos fazer um som do Mr. Big. E aí 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 Anything you want, anyone you need Be your daddy, your brother, your lover, and the little boy Everything you're looking for You can find in me I'll be anything you want, anyone you need Everything you're looking for Anything that you want tomorrow I'll be your daddy, your brother, your lover, and the little boy I'm, I'm, I'm ready Daddy, your lover, and the little boy I'm, 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 I'm ready Yeah, come on I'll be your everything No Amém